Este ano, a mãe manda lá pra sura dizer pra ti Que é pra te aquebrar teu coração Ele tá poupando um negócio pra ti Tu tem um negócio que tu precisa de meu Entre no seu corpo nesse negócio Na área comercial Deus manda dizer pra te aquebrar Tu é uma pra sura Operando num grande bandírica Atacar a molecada Lá vai aparecer um cliente Vou colocar na tua mão E através dele A milagre de providência Pra tua filha Percebe, percebe, percebe Deus é justiça